Trabalho com duas questões de matemática foi dado a um grupo de 50 alunos. Desses alunos, apenas 15 acertaram as duas questões. Se acertou as duas, tem interseção. Se tem interseção, deixa eu botar aqui, interseção. Deixa eu ver se cortou, não cortou, não. Interseção. Se tem interseção, o problema é de conjuntos. Todo problema que tem interseção é de conjuntos. Maravilha? Todo, 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 todo. Todo problema que tem interseção é de conjuntos. Aí ele fala que 30 acertaram a primeira questão. E 10 acertaram apenas a segunda. Qual foi a porcentagem de alunos que erraram as duas? Então vamos lá, vou montar aqui o diagrama. Porque em conjuntos a gente monta o diagrama. Aqui é o total. Qual o total de pessoas? 50. Total de alunos é 50. Aí você tem a galera que acertou a primeira. Acertou a 1. Tem a galera que acertou a 2. E aqui fora é quem errou. Essa galera fora é errou. Tudo bem? Ele diz que apenas 15 acertaram as duas. Então aqui fica 15. Começa sempre pela interseção. 30 acertaram a primeira. Quando ele diz que 30 acertaram a primeira, ele está falando desse e desse. Então ali galera, vai ser 30 menos 15. 30 menos 15, isso daí vai dar 15. Beleza? E 10 acertaram apenas a segunda questão. Apenas a segunda questão está aqui, 10. Muito cuidado com isso. Quando ele fala apenas, é só aquele palacinho do lado de fora. Tá bom? Qual foi a porcentagem que erraram as duas? Então eu tenho que achar quem errou as duas. Para achar quem errou as duas, eu vou somar esses caras. 15 mais 15 é 30. Mais 10 dá 40. Então ali vai ser 50 menos 40. Ou seja, erraram, foram 10. Renato, por que 50 menos 40? O total são 50 pessoas. 40 está ali no A. Acertou a 1 ou a 2. Então quem errou foram 10. Agora eu tenho que ver esse percentual. Para achar esse percentual, existem várias formas. Eu gosto de achar com a regrinha de 3. O total é 50. Vai estar para 100%. E 10 vai estar para X%. Show? Multiplica cruzado, por favor. Corta um zero. 5 vezes X dá 5X. 1 vezes 100 dá 100. Daí X é 100. Dividido por 5, que dá... 20% é a minha resposta. Está aí. 20%. Qual o meu gabarito? Letra D de dados. 20% é a minha resposta. 21% é a minha resposta.